A máscara de Tutankamon. Monta esta fiel reprodução de uma qualidade excepcional e luxuosamente detalhada. Fachico em primeiras peças por 1€. Reserve já no seu kiosque. Olá a todos, bem-vindos ao meu canal do Youtube. Hoje vamos apresentar o quarto Fachico, a montagem do quarto Fachico. A coleção, aqui temos a revista da quarta coleção, o trabalho de orivezaria, aqui a história, conforme foi feito o trabalho. Aqui temos o sarcófago, quando foi encontrado na altura, as fotos do sarcófago, a história. Ok, aqui é a explicar de onde vem o ouro, aqui a falar sobre a máscara ou sobre a pessoa, sobre o abute, sobre a cobra. Prontos, então vem contar todo o resto do evento daquela altura. E aqui, a parte que nos interessa, a montagem do quarto Fachico. Estão as peças. Vem os encaixos, vem o número, o número correspondente aos encaixes. Aqui, novamente, aqui podemos ver na peça, que vem agora, também tem o número, para depois fazer o encaixe. É simples. E aqui, mais uma peça com o número. Neste momento, vamos pegar a peça, que tinha vindo na outra revista. Vamos fazer o encaixe destas duas peças, que eu mostro aqui. Vem este reforço, este reforço. Temos esta parte aqui, que vai fazer o encaixe assim. Ok, o parafuso encaixa ali, e coloca-se ali a fêmea do parafuso. Prontos, vamos fazer a montagem desta parte. Mete-se aqui a fêmea, como se pode ver, ela encaixa ali. Encaixamos esta peça assim. Agora, metemos esta peça para segurar, o parafuso. Ok. É simples de fazer. Colocar o trajouro. Assim fica, profuso com a fêmea, e aqui igual. E aqui está o resultado, da montagem. Vim aqui, o encaixe perfeito. Mais dois parafuso para guardar. Agora, temos estas peças, para fazer o efeito, aqui na lateral. Esta peça, é o B31. E vamos colocar, aqui no B31. Ok, fazer o encaixe. Aqui, a mesma situação, que é a peça B31. Ok, fazer os encaixes assim. Eu não arranjei a melhor maneira ainda, de fazer estes encaixes. Prontos, e assim fica concluída esta fase. Assim fica concluída esta fase. Com os encaixes, esta lateral, encaixe esta peça com esta. Tem que ver aqui. É simples. E fica a segurar estas, estas duas peças. Aliás, fica a segurar esta peça, e estes três parafusos. Obrigado a todos, e até a próxima. E aí 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 E aí